Ao invés de você pegar uma frase nova que você aprendeu e anotar no seu caderno, você vai anotar lá no Anki, ou no sistema de repetições passadas que você vai utilizar. Aí vai aparecer pra você lá a frase que você colocou lá no sistema. Aí você vai ter que dar uma nota naquele conhecimento teu, você vai ter que entender. Será que essa frase aqui eu tô entendendo o que ela significa? Aí você vai falar assim, ok, eu entendi o que significa. Então você vai colocar uma nota naquele seu conhecimento, daquela informação que você tá revisando. Aí o sistema de repetições passadas, o SRS, ele vai saber quando ele vai ter que te mostrar de novo aquela informação pra você poder combater a curva do esquecimento e você cravar de uma vez por todas aquela informação dentro da sua mente. Basicamente o que o sistema de repetições passadas vai fazer é isso, ele vai combater essa curva do esquecimento.